Oiê, tudo bem meus amores? Toma com banana aí pra estragar, você já não sabe mais o que inventar com banana? Pois hoje nós vamos fazer um biscoitinho de banana saudável, tipo uma bolachinha de banana com aveia maravilhosa e você vai aproveitar aquelas bananas que estão lá que ninguém mais quer comer. Então se você quiser aprender, quiser fazer junto comigo, seja super bem-vindo, super bem-vinda e vambora lá pra cozinha pra gente fazer esse biscoitinho. Bom, vou mostrar aqui pra vocês os ingredientes que nós vamos precisar. Você vai precisar de banana, se você quiser diminuir a receita, só por, em vez de duas por uma, em vez de dois ovos, colocar um. Então só dividir pela metade. Mas depois eu deixo certinho na descrição do vídeo. A gente vai precisar de banana, de ovo, de aveia, tá? Pode ser aveia em flocos, como essa daqui. Pode ser, ó, farelo de aveia, pode ser farinha de aveia, aquela que você tiver. Fermento, canela em pó e mel. Ah, e aqui temos também margarina sem sal, tá? Se você tiver manteiga sem sal, é mais saudável. Como eu não tenho, vai a margarina mesmo, tá bom? Então vamos lá fazer a nossa receitinha de hoje. Então primeiro, ó, vamos descascar as bananas. Vamos colocar aqui na tigela. E aí a gente vai amassar. Se estiver machucadinho, a gente já tira da banana. Vou tirar já fora esse pedacinho. Aí você vai amassar bem essa banana. Eu falo pra fazer com a banana bem madurinha, tipo aquela hora que já ninguém mais quer comer. Porque quanto mais madura assim, ela tá bem docinha. Então fica mais gostosa essa nossa bolachinha, esse nosso biscoitinho. O que vocês acham que é bolacha ou biscoito? Como que vocês chamam aí? Bolacha ou biscoito? Então vamos amassar bem. E aí eu vou colocar aqui junto dois ovos. Só que eu não vou quebrar aqui, porque se tiver estragado eu vou perder essas bananas, né? Eu vou quebrar em uma vasilhinha. Aqui separadamente pra colocar. Então o ovo inteiro. Um. Dois ovos. Vamos colocar agora canela em pó. Qual é a quantidade? Não tem quantidade, tá? A quantidade é a gosto de quem tá fazendo. Você gosta de muita, põe bastante. Gosta de pouquinho, põe pouquinho. Aí vamos colocar mel também. Mel, a quantia que eu gosto de colocar é uma colher de mel pra cada banana. Então como eu vou colocar, como eu vou colocar não, como eu já coloquei duas bananas, então eu vou colocar duas colheres de mel. Se você quiser também por um adoçante, o açúcar fique à vontade. Então duas colheres de sopa de mel. Agora eu vou dar uma misturadinha nisso daqui. Então ó, coloquei duas colheres de margarina sem sal. Se você tiver a manteiga, coloque a manteiga. E vamos misturar tudo isso daqui. Bem misturadinho. Agora nós vamos colocar a aveia até dar um ponto aqui de a gente conseguir abrir essa massa aqui, ó. Então vamos colocando devagar e misturando. Sempre é essa. Com carinho. E aí E aí E aí E aí, tô colocando, já tá ficando legal a massa. Agora, aqui no finalzinho, quase fiquei sem voz, gente, vamos colocar uma colherzinha de café aqui, de chá, de chá, né, de fermento, aí eu dou mais uma misturadinha aqui, a massa já tá super legal. Vou dar uma misturadinha pra ela incorporar daqui. Deixa eu só colocar esse restinho de aveia que sobrou, vou colocar aqui. Aí você já deixa preparadinha a massadeira, já põe papel manteiga, passa margarina por cima. Aí, agora você faz o formatinho que você quiser, tá? Eu quero fazer assim, ó, bolinha, tipo como se fosse fazer um brigadeiro, aí eu vou colocar aqui, e depois a gente dá uma apertadinha nessas bolinhas. Tá? Aí o formatinho vai por ponta de cada um, ela rende bastante, ó. Então, vou fazer aqui as bolinhas, já já voltaremos com tudo prontinho. Nisso, você já deixa o seu forno ligado pra ir pré-aquecendo. E bora lá. Aí eu fiz as bolinhas, aí algumas eu vou fazer assim, ó. Com o garfinho, ó. Pra ela ficar redondinha, bonitinha. Como se fosse fazer aquelas bolachinhas de maisena, sabe? De leite condensado. Outras eu vou fazer, tô fazendo assim, ó, colocando uma uva passa. Aí eu aperto, ó, tá vendo? Então, vou fazer uma parte amassadinha. Essa parte com a uva passa. Olha que delícia, meus amores. Que opção boa pro lanchinho. Aí nessas daqui, ó, eu venho assim ainda com a canela, dou uma salpicadinha. Opa, uma salpicadinha ainda por cima. Pra ficar bem mais gostosinho. Agora essas daqui eu já vou levar pro forno. Mais uma forma indo para o forno. Partiu o forno. Forno médio, 180 graus, tá? Gente, já tá pronto. Ele é bem rapidinho, tá? Vocês deixam no máximo uns 25 minutos no forno, porque senão ele fica duro. Ó, você olha aqui embaixo, já tá douradinho, ó. Então tá pronto. E aí você pode guardar agora, ó, um potinho com tampa pra ele não estragar nem nada. E é isso aí. Aí a quantidade de açúcar, de mel, assim, você põe a seu gosto, tá? Esse aqui tá quase sem muito doce. Pra quem aí, ó, quer comer alguma coisinha mais saudável, não quer ficar comendo porcaria de lanchinho, ó, que opção legal. Precisa levar pro seu trabalho, pra criançada levar lá na lancheira. E é isso. Agora eu vou arrumar aqui no vidrinho e tá prontinho o nosso biscoitinho. Olha a consistência dele, ó. Meus amores, e este é o resultado. Eu acabei deixando mais tempo, porque eu quis deixar ele mais douradinho, mas daí vai do gosto, tá? Tem gente que gosta dele mais clarinho, mais torradinho, mais douradinho. Eu gosto dele mais torradinho, assim. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É super gostosinho, assim, esse biscoitinho, essa bolachinha, esse tipo um cookiezinho pequeno também, como vocês chamariam. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, gente. Fiquem com Deus. Quem fizer, me marca lá no Instagram, que é arroba andressanderlineburgo, que eu reposto a fotinho das suas bolachinhas. Um beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.